Essa é a tropa da fazenda, é os filhos do crocodilo, malvadão e o silvio Ele é bandido, 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 bandido O B.U. e o P.K. Cabelo na régua O P.T. na C.T. Prateado e o bigodinho Ele é bandido, 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 bandido 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 Não mexa com essa tropa que os menores tão pesadão Mas ela quer o desenvolvendo, ela quer dar pra batida Novinha vem Peixeira aqui, peixeira aqui, peixeira aqui Vem cá venho, 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 peixeira aqui Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O P.T. na cintura e o cabelinho colorido O B.T. e o Branquim Ele é bandido, 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 bandido Essa é tropa da fazenda, é os filhos do crocodilo Essa é tropa da fazenda, é os filhos do crocodilo Esse, 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 esse é o dos pedidos Esse é o dos pedidos, pira É, lá do bairro desse Essa é tropa da fazenda, é os filhos do crocodilo Alvadão e o Silvio Ele é bandido, 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 bandido O B.U. e o P.K. Cabelou na régua O P.T. na cintura Bateado no bigodinho Ele é bandido, bandido, bandido A tropa do Salomão tá na pista, porra Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Não mexa com essa tropa que os menó tão pesadão Máximo respeito, a tropa do Salomão Máximo respeito, a tropa do Salomão Não mexa com essa tropa que os menó tão pesadão Máximo respeito, a tropa do Salomão Máximo respeito, a tropa do Salomão Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra batida Novinha Vem Pachale Ele é bandido, bandido, bandido Essa é tropa da Fazenda É os filhos do Crocodil Essa é a tropa da fazenda, é os filhos do cocô de puxar Esse, 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 esse é o dois pé do bebê Lá do Barra 3, cantado pra fuder